Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Temer recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Macedônia, George Ivanov. Brasil e Macedônia estabeleceram relações diplomáticas em 1998. Em 2016, o comércio bilateral foi de mais de 19 milhões de dólares, com um superávit de 13 milhões para o Brasil. E a intenção dos dois países é aumentar esse fluxo comercial. Michel Temer recebeu George Ivanov em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente da Macedônia, país de 2 milhões de habitantes, na região dos Balcãs, na Europa, está em visita oficial ao Brasil até a próxima sexta-feira. É a primeira visita de um chefe de Estado do país europeu. Os dois líderes se reuniram por cerca de uma hora. Brasil e Macedônia estabeleceram relações diplomáticas há menos de 20 anos. Em 2016, o comércio entre os países foi de 19 milhões de dólares. Em um brinde, o presidente Michel Temer disse que o governo quer aumentar os fluxos de comércio e de investimentos com a Macedônia. Queremos incrementar nossa corrente de comércio. Queremos promover fluxos de investimentos. Queremos criar novos canais de diálogo político e de cooperação. E, aliás, nesse particular, na conversa que tivemos, nós já exportamos lá carne frango e bovina, mas ainda não exportamos carne suína. Mas acabo de receber, de sua excelência e também do senhor embaixador, a abertura do mercado da Macedônia para a importação da carne suína. Está em exame muito acentuado a possibilidade dessa importação. Esperamos que dê certo. Pela primeira vez na história, o Brasil atinge crescimento recorde na produção de grãos no mês de novembro de 2017. Arroz, soja e milho responderam por um aumento de mais de 93% da produção em relação a novembro de 2016. De acordo com o IBGE, as condições favoráveis do clima e o aumento da área de produção foram as razões para esse crescimento. Quase 242 milhões de toneladas. Esta é a estimativa do mês de novembro do IBGE para a safra de grãos em 2017. O volume é cerca de 30% maior em relação a 2016, que foi de 185 milhões de toneladas. Segundo o Instituto, nunca houve um aumento tão grande de um ano para outro. Em 2017, a gente já tem a safra praticamente colhida. Então, a gente está fechando com a safra recorde de 241,8 milhões de toneladas. Um crescimento de 30% em relação a 2016. É um crescimento que nunca tinha ocorrido antes na safra brasileira. Então, são recordes de vários produtos, como a soja e o milho. Foram os dois fatores. Aumento de área, mas principalmente as condições climáticas foram muito boas. Segundo o IBGE, em relação a 2016, houve um aumento de mais de 17% na produção do arroz, mais de 19% para a soja e de 55% para o milho. Juntos, os produtos respondem por mais de 93% da estimativa da produção. Já a área a ser colhida registrou um aumento de 7,2% na comparação com o ano passado. Na variação de outubro para novembro de 2017, também teve crescimento, principalmente para cevada, arroz e cebola. Para 2018, a expectativa é de mais de 219 milhões de toneladas. E a gente até aguarda um bom resultado em 2018, mas como a gente compara com um ano muito bom de 2017, eles estão apresentando queda. E o presidente Michel Temer participou hoje da posse do novo presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins. Michel Temer destacou o papel da agricultura no desenvolvimento do Brasil e voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. No comando da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, desde 2015, João Martins tomou posse oficialmente nesta cerimônia. Empresário com uma trajetória profissional de mais de 50 anos ligada à atividade da pecuária, o novo presidente vai administrar a CNA pelos próximos três anos. João Martins disse que a agricultura brasileira sempre contribuiu para o desenvolvimento do país. O novo agro brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde, a qualidade de vida das populações urbanas e liberando seu poder de compra para o consumo de bens produzido pela indústria e pelo setor de serviço. A CNA é a instituição interlocutora do setor agropecuário reúne quase 2 mil sindicatos de produtores rurais e 27 federações. O presidente Michel Temer, que participou da solenidade de posse, também destacou o peso do agronegócio na economia do país. Nós temos que ter empenho extraordinário, porque o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Estou dizendo obviedades, mas obviedades que eu ouço quando viajo pelo exterior. O Brasil, as altas extensões territoriais, a tecnologia extraordinária com que hoje se utiliza na agricultura brasileira, está aí o nosso Blairo Maggi para testar esses fatos, são reconhecidos no exterior e muitas vezes copiados no exterior. Então nós temos que ter consciência absoluta de que este é um grande momento para o Brasil. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a importância das reformas. Primeiro mencionou as que já foram feitas, como a dos gastos públicos e a modernização da lei trabalhista. Depois afirmou que a reforma da Previdência precisa acontecer para o bem do país. Nós diminuímos o tempo de contribuição e digo que isto se volta para os mais pobres, porque os senhores sabem que os mais pobres são aqueles que muitas vezes interrompem o recolhimento previdenciário e para alcançar a aposentadoria só a alcançam com 65 anos de idade. Ora, se nós diminuirmos o tempo de contribuição para 15 anos, isto está a significar que vai beneficiar os mais pobres. Então este também não é um fundamento para negar a aprovação à reforma da Previdência. Agora uma informação para quem está buscando uma vaga no ensino superior. As inscrições na primeira edição de 2018 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam no dia 29 de janeiro. Serão oferecidas mais de 239 mil vagas em 130 instituições de ensino, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais também. O SISU é um sistema do Ministério da Educação, por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente volta a qualquer momento ou na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A gente volta a qualquer momento ou na próxima edição do Sistema de Seleção Unificada,